Olha só, Fantoni Fesso traz os destaques policiais do Nordeste Mineiro pra gente aqui em Águas Formosas, em Santa Helena de Minas. Teve prisões relacionadas ao tráfico de drogas. Fantoni vai falar. Recomédios policiais militares em Águas Formosas faziam um patrulhamento em uma determinada parte da cidade, próxima à área central. Quando avistaram um veículo e resolveram fazer uma verificação dentro dele, o motorista apresentou um comportamento suspeito. Começou a ficar nervoso com a chegada dos militares e aí, evidentemente, a pesquisa sobre aquela situação do veículo, tudo ok, mas dentro dele os militares encontraram drogas. Por essa razão, o cidadão foi levado à delegacia em Nanuque para prestar esclarecimentos e explicar o que estava fazendo com aquela droga. Outro detalhe, de Águas Formosas nós vamos dar uma esticadinha até Santa Helena de Minas, onde o Curioca Antônio comédios. É o que a gente sempre diz. Diz que denúncia 181. A sua informação é importante, a sua identidade não. O Curioca Antônio, a polícia trabalhou e conseguiu chegar até um cidadão que pode ter envolvimento com o tráfico de drogas. Ele foi encontrado com uma certa quantidade de droga, maconha e, por essa razão, ele também foi levado para a delegacia regional de Nanuque para dar as devidas explicações e aí, dois trabalhos preventivos da polícia militar na região de Águas Formosas e Santa Helena, onde, esse ano, nós já divulgamos aqui algumas informações desagradáveis, até mesmo de crimes contra a vida e crimes ligados ao tráfico de drogas. Então, é de grão em grão que a polícia consegue baixar os indicadores e prevenir crimes. Antônio Pesso, para o Balanço Geral.